E aí galera da Loud, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal E hoje eu tô aqui com o Vini, Coringa e o Mob E o Mob A gente vai trazer uma gameplay diferente pra vocês Vamos jogar como se fosse em um campeonato Se preocupando mais com o posicionamento Mob, se você continuar me imitando, eu vou te meter a mão Então galera, eu sou um capitão bem calmo, como vocês podem ver E eu vou dar a call dessa partida E vai ser aquela call estratégica Na hora de trocar tiro, por favor Vini Na hora de trocar tiro, eu falo o que os jogadores têm que fazer Não vou mostrar todas as nossas estratégias Porque times adversários podem assistir o vídeo e tal Vou mostrar algumas táticas de rush, etc No meio da partida, vocês vão ver a gente bem concentrado Falando pouco, falando apenas o necessário Porque vamos jogar como se estivéssemos jogando um campeonato E quer falar alguma coisa, Vini? Não, eu tô muito fofo Falar alguma coisa ou não, Mob? É, não Eu acho que mil seria uma boa opção É um fim de rota onde vai cair provavelmente o squad conosco Vai cair na parte de cima ou na parte de baixo? Vou perguntar Vai cair na parte de cima Squad, eu vou cair garagem na parte de esquerda Vou cair no galopão na parte de cima Galera, é sempre muito bom comentar com o seu squad Onde você vai tá caindo Ou tem um local fixo pra cair? Eu vou cair embaixo porque não tem ninguém Cai aqui no galopão Tem ninguém na mil? Não Esse cara na casa de riverside Só abrir o lugar que está na arma aí, Coringa Já tô de raminho e doce A gente vai pra riverside lotear Depois a gente vai voltar e vai ver onde fechou Se fechar a parte de pique a gente pega essa casa Se fechar a parte de bima a gente pega a represa Vamos ver como que vai ser a safe, a primeira safe Let's bora, meu parceiro Então galera, a gente vai pegar o posicionamento ali naquela casa É sempre bom você discutir com o seu squad Onde você vai pegar o posicionamento Tipo, deixar um dar calma Só que os outros podem dar opinião Um tem que tomar a decisão Tipo, absorver as opiniões e tomar uma decisão Nunca tenha uma rota fixa, galera Sempre saiba improvisar na hora do imprevisto Porque nunca a safe vai fechar a mesma coisa Tipo, é raramente Eita Aqui galera, a gente vai pegar esse posicionamento Porque é quase o meio da safe Tem 17 segundos pra fechar Depois acho que são mais 30 E vamos só segurar Segurar, galera Tô tomando tiro de lá de fora Verdade 255 Nossa, caiu, caiu, né? Tomou uma rajada Pô, tomou duas capas mesmo De um estreito E não caiu, velho Posso tirar aqui Dois capas Não, não, não Então galera, a gente viu que os caras Começaram a atirar em nós Mas não vamos unchar nele Todo mundo resolveu ficar aqui na casa E galera Um bom posicionamento da casa É deixar o cara que joga de M10 aqui Tipo, o cara que tiver de M10 Aqui tem o Vini e tem eu jogando de M10 Então dá pra variar Tipo, eu posso ficar aqui Caso o cara me deite O Vini vem e deita ele O Coringa pode ficar aqui em cima Vem cá, Coringa O Coringa pode ficar aqui na parte de cima Olhando Tendo um bom ângulo de visão Puleira, já nasce Sem querer, galera Achei que você tinha desistido De passar a cor e ir embora Então galera E vocês tem que aprender a jogar Com o mínimo de loot possível Tipo, você não achou um loot legal No lugar que você caiu Mas só que a safe não fechou tão legal E você vai Vai ser muito arriscado Você pegar aquele posicionamento Você tem que treinar Tipo, pô, eu tô com o colete 1 Eu pego o cover Dou a cara Economizo recurso Tipo, eu tô sem gelo Nunca vou ficar andando no aberto Pra morrer Sempre é bom calcular Tipo, aprender a jogar Com o mínimo de loot possível E em campeonato também Quanto menos espaço O seu squad ocupar, melhor, né? Exatamente Coringa, fica agachado lá na varanda Bacana Prende que não está em formação Ah, tá me sentindo muito sozinho Nesse quarto aqui, mano Esse jogo aqui Você tem que ter muita paciência Porque não é toda hora Que você vai estar trocando tiro Se você for um jogador Que joga pra ganhar Aqui nós estamos jogando pra ganhar A gente podia estar correndo pelo mapa Matando todo mundo Mas queremos passar uma visão pra vocês De como é uma partida em campeonato Que a gente campeera mais A gente joga mais estratégico É um pouquinho entediante Mas na hora que está rolando um campeonato Ou começo de temporada na ranqueada Querendo ou não As partidas são muito mais insanas Tem muito mais cara-vivo Nas últimas safes Então acaba que Na hora da adrenalina Você vê que é meio que obrigação Você jogar estrategicamente Dentro de alguma casa Ou defender alguma posição Porque não adianta, mano É muito caro Não adianta ficar tentando se movimentar Porque você pode até trocar com um squad Levar um, levar dois Mas vai ficar marcando o mapa Acaba ficando complicado Pra se movimentar pra safe Outro squad pode ver você trocando E entrar no meio também Por isso que a gente sempre fala No campeonato o objetivo é boiar Não é matar muito Então é muito melhor Você defender sua posição E depois matar os últimos ali Do que querer estar matando sempre No começo do mapa E acabar morrendo no meio Realmente E no campeonato Você só pode gastar Os recursos necessários, galera Tipo, se você não tem muito kit Você não fica botando a cara Pra trocar com o cara Pra perder todos os seus kits Pra ficar gastando usando kit E também é aquilo, né, mano Boiar é a meta Que é consequência, velho Mato necessário, né Tipo, caso de vida ou morte Ou, tipo assim Se o cara estiver pangolando, né Dando mole Vamos dizer assim A gente pode matar Porque também eliminando um squad a mais É uma posição assim Que a gente sobe, pô Mas se estiver dando mole, velho Se não estiver Se estiver de igual pra igual Imagina que a gente tivesse Nesse aberto aqui E tivesse 4 contra 4 das árvores A gente não tem vantagem Nenhuma sobre os caras, entende? Nem os caras sobre a gente Então Não é uma trocação Que pode ser, digamos Desnecessária Vai apenas gastar os seus recursos Tem um drop ali embaixo Você acha que dá pra ir lá? Deixa eu ver Tá quantas distâncias? Deve estar uns 60 de distância no máximo NE60 Vamos todo mundo no drop junto, galera Sempre que formos locomover Para ir em algum drop Vamos juntos Ou vamos pegar um lugar na safe Vamos juntos Carro monstro Pode ser utilizado Em alguns campeonatos E eu aconselho utilizar Pra pegar um bom posicionamento, galera Ó, fechou essa safe aqui Já vamos procurar Buscar essa casa aérea Por que essa casa aérea? Porque ela é quase Centro da safe Agora o bom quebra E nessa safe tem muito jogador Que vai querer pegar aquela casa aérea Lembrando que pra ficar ali Na casa da direita Ali vai descontar Vamos ter que matar eles, brother? Não A gente pode ignorá-los E ver se dá pra pegar a casa aérea direto Se não der A gente mata eles Eles estão indo pro mesmo lugar Eles estão indo pro mesmo lugar Tem um da frente Tem um da casa aérea Tem um da casa aérea Tem um da casa aérea Tira na câmera aí Tem um da casa aérea já Pode descer Tem um skipinho também Tô aqui já Quase deitei na casa aérea Um tiro pra deitar em cima Tem um cara aí embaixo Segura um pouco o mob Vou flanquear Deixe aqui embaixo Tem dois, né? Flanquear O cara de cima tinha dado dois capas Tá sem capacete Ele teve outro ali em cima Só quando isso aqui em cima Era só esses dois E aqui embaixo Matei Boa, nós estamos no centro da safe É só manter esse posicionamento É agora? Agora ele é batagoso Vai tentar com o loot Não é mesmo? Na 15 Na 15 Parece que o jogo virou Tem um cara subindo na pedra aqui Na 75 Parece que o jogo virou Vamos manter a casa aérea Eita, tem cara ali embaixo Tá um moço Tá Ele atropelou um cara Dá pra ter papado o kill Mas eu não tinha visão Tinha cara aí na pedra aí em cima Não, pode manter esse posicionamento mesmo aqui Depois a gente pega safe todo mundo junto É boa Ela vai complicar a nossa vida É que eu não é sim Não morro? Uhum Chegando Tá cover? Tô, tô cover Alguém tem que atirar enquanto é salvo O brado aqui já tá atirando Pode ir se eu vim Dá uma noção É da direita Já vi Pode esquecer os caras que estavam Derrubei Vou marcar aqueles caras que estavam Na nossa costa Vou aguentar esses caras que rajou o Vini Aqui na pedra Vou pegar mais pra cá O que vocês fazem pra cá? Tão trocando os caras aqui Pegou o Vini? Tô aqui na pedra Matou o Vini? Uhum Tá onde? Tô deitado aqui É dois, velho Que isso, velho? Vou manter o posicionamento aqui pra matar Dois caras deitados Esse é dois Boa Boa Dois aqui 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 Não, tô segurando os caras que tá saindo da safe Por enquanto Saindo do gás no caso Tem cara trocando na guarita de bima Tem Tem cara lá em bima trocando A gente vai ter que ir avançar Avançou pra casa Vamos ter que avançar com a antena Tô aqui já aqui embaixo Tem aqui dentro desse caso aqui Casa verde e casa marrom Vem vindo Casa verde e muito meado Aqui já foi também Tomando da pedra Tomei da pedra da Anne Não dá pra salvar Vai lá galera Tá na pedra da Anne Pega um ponto assinamento Aí é o último Na pedra Na antena A Anne é essa antena da Anne Ruxa junto nele Lança Pode lança Só a antena Ele não tá safe Tirei 64 dele Está no gelo Boa Aí galera Então foi isso Hoje não é aquele vídeo agitado Mas é um vídeo bem safe Pra você que ainda não participa De campeonatos Pode ser que seja Uma ideia boa Pra você e pro seu time Enquanto isso Vai deixando seu like Nesse vídeo aí Sua sugestão Pro próximo vídeo do canal E vai fazendo ele Nas redes sociais Que a ele tá chegando Fazendo barulho demais É um parceiro Que a ele tá chegando 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 Obrigado.